Essa está R$ 79,99 Amei essa cor de rosa Muito, muito linda, viu? Essa R$ 29,99 Essa belíssima está R$ 39,99 Essa é com esse vaso comprido R$ 39,99 E essa maravilha aqui, hein? Olha, amigas Pensa no luxo Olha o tamanho do vaso Sabe quanto, amigas? R$ 39,99 Ó, o mesmo vaso Cumprido Igual a esse aqui, ó R$ 39,99 Uma maravilha Então, essa orquídea Fainops aqui Também está R$ 39,99 Semana do dia dos namorados, amigas Esse valor Eu não sei te dizer amanhã Eu sei que ele é hoje Tá? R$ 49,99 Olha a grossura das folhas Dá uma olhada Que beleza Que linda, hein? R$ 49,99 Amiga, os preços variam, tá? Tem de todos os valores Inclusive a de R$ 12,00 Inclusive a de R$ 12,00 Tá bom? Essas R$ 29,99 Olha aqui R$ 24,99 R$ 24,99 Amigas, esse cooper da Vila Pires é maravilhoso Dá uma olhada na infinidade de plantas Vamos lá Vamos lá Que é pra mim poder mostrar Pra vocês Pelo menos um pouco Antúrios R$ 19,99 Tem de vários valores, amigas As begônias R$ 29,99 As aléias R$ 16,99 O preço hoje Tá, amigas? Hoje é esse valor Amanhã eu já não te digo mais R$ 9,99 As aléias R$ 16,99 As ciclament R$ 16,99 As calandivas R$ 12,99 As gerbera R$ 12,99 Olha lá As jibóias Ali as peperômias R$ 19,99 Essa com essa florzinha linda R$ 19,99 R$ 16,99 Os amareles Olha as batatas Que linda R$ 19,99 R$ 16,99 Esse coqueirinho aqui Os cactos Os cactos lindos R$ 19,99 Só R$ 9,99 Só R$ 9,99 O lírio Olha quantos Só R$ 9,99 Os lírios R$ 13,99 Essas suculentas Pote médio Olha que preço top Amigas Muitas suculentas Aqui Viu Por R$ 3,99 Só R$ 2,99 Só R$ 2,99 Os pote mini Cenésio azul Os cactos Pote mini R$ 2,99 R$ 3,99 Lindeza Hein, amigas R$ 3,99 As minis Calanchai A lindeza Da plantinha R$ 3,99 Os potes mini As aromáticas R$ 5,99 Eu vou ver se eu encontrar Sálvia Eu quero comprar Sálvia Para fazer chá R$ 5,99 As ervas Olha as hortelãs Que linda Que verdinha Que tal as hortelãs Delícia, hein, amigas Um chazinho De ervas, hein Palmeira Palmeira, amiga R$ 19,99 Olha que precinho Top Olha o tamanho Da palmeira Por R$ 19,99 Aqui no Cooper Guapituba Lembrando pra você Amigas Que o preço É o valor De hoje Vocês sabem Tudo muda O valor, né Pode ser que amanhã Você venha E esteja Outro valor Tá bom R$ 12,99 As roseiras Olha que lindeza Muitas roseiras Muitas Olha lá Vasos de rosa aqui Muitas roseiras Aqui Olha esse R$ 12,99 O coqueirinho Olha que lindeza O coqueirinho Terminando meu vídeo de hoje Gratidão sempre Por sua amizade Maravilhosa Sem vocês O meu canal Não existiria Beijo no coração De cada uma De vocês Minhas queridas Tchau, tchau Até amanhã Beijo Tchau, tchau